Fala galera, beleza? Quem fala com você aqui é o Junho do canal Tech Game, Tech Game Trazendo pra vocês aqui mais um vídeo, né? Galera, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês um evento que vai ter agora no canal sexta-feira, tá bom? Quem quiser ser divulgado, quem quiser ser divulgado é só botar o nome aqui nos comentários, o nome do canal, tá certo? E bota assim, eu quero ser divulgado, tá? E que eu vou divulgar sexta-feira, faz o meu sexta-feira, né? E vai nascer, tá? Então se eu bota o seu nome aí no canal, quem quiser ser divulgado, tá bom? Que eu divulgo sexta-feira, ou menos sexta-feira, não sei quando vai sair o vídeo, tá bom? Mas até lá dá pra você botar esse canal, sabe por isso que eu tô mandando, que eu vou divulgar sexta-feira Até lá vai dar pra eu botar esse canal E valeu, bota o seu nome aí pra ser divulgado